Janela do Céu porque são coisas emocionais é algo lá no íntimo é no coração e somente Deus sabe entrar lá naquele espaço só Ele com a mão Ele sabe entrar lá naquela mente para renovar a mente para trocar sentimentos e remédios enfim, outras coisas são bem-vindas mas a cura realmente vem da parte de Jesus porque Jesus que traz o sentido para a nossa vida Jesus que mostra qual é o nosso propósito e muito da depressão é decorrente disso desse sentimento de não se sentir aceito de a rejeição ou um coração que por muitos anos carregou muito ódio tem muito perdão retido muitas coisas acumuladas que não foram resolvidas durante a sua vida chega lá um período que aquilo sufoca a pessoa emocionalmente porque aqueles sentimentos ruins daqui a pouco elas vêm e tomam conta do nosso coração sem que a gente consiga controlar e a depressão é algo nesse sentido você não consegue você quer tentar controlar aquilo e negar e tentar ficar bem mas não consegue porque o coração está cheio de coisas ruins e Isaac teve algum material assim que te ajudou nós citamos aqui o livre-se da depressão mas você também aqui antes tinha falado que teve um outro livro que te ajudou amém um um dos materiais que mais me ajudou foi o A Injustiça da Parte de Deus que foi o livro que eu comecei a ler porque o título me chamou a atenção porque realmente no meu coração uma parte de mim achava que existia realmente alguma injustiça assim do Senhor então eu comecei a ler e nas primeiras páginas eu já já fiquei pasmo assim por causa que foi algo que me esclareceu muito assim no meu coração que estava bem atribulado e aquele livro me esclareceu muita coisa assim eu lembro que eu fui lendo foi um dos únicos materiais que eu senti muita paz em ler sabe eu li ele eu consegui entender e Deus colocava no meu coração ele eu consegui entender tudo que Deus estava querendo falar e te identificou porque era o que tu estava sentindo naquele momento exatamente e então foi o livro que mais me ajudou foi o material que mais me ajudou e aí algum tempo depois a gente foi comprando mais livros e eu fui lendo também livros da depressão eu li também um pouco antes eu li uma parte dele e também me ajudou assim mas como eu estava naquele momento muito atribulado eu meio que eu li ele só que eu não consegui entender muito bem até depois eu li algumas vezes mas eu consegui entender o material e me ajudou bastante também então esses materiais são muito bons é verdade e quando a gente acessa ou dá de presente para alguém a gente está oportunizando naquela vida a receber as palavras de Cristo e ali naquele livro A Injustiça da Parte de Deus tem a passagem bíblica e mostra que Deus não é injusto e que a gente não precisa ter esse sentimento de rejeição de se sentir inútil porque Deus ele tem um propósito com cada um de nós e muitas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não sabe porque a gente está aqui a gente não entende porque a gente nasceu a gente não se encaixa na família que a gente vive a gente não se encaixa na escola não se encaixa em nenhum ambiente e aquilo começa a gerar vários sentimentos mas em Cristo a gente descobre todas essas coisas porque foi Deus que nos criou e até a gente entender que a gente tem um propósito que Cristo está aqui e é Ele que dá esse sentido para a nossa vida então vale muito a pena você adquirir esses livros A Injustiça da Parte de Deus Livros da Depressão tem também CD tem também várias mensagens que você pode acessar no YouTube no canal da igreja Rádio TV Menorá na TV por Assinatura há também um livro chamado O Dano da Amargura que ajuda muito aquele livrinho ele é pequenininho mas ele ajuda muito a gente poder assim entender o que tem no nosso coração que gera todo esse ódio muitas vezes que a gente sente que a gente nem entende o porquê então em Cristo e buscando na Bíblia porque a solução toda está na palavra de Deus Cristo com a sua palavra renova o nosso pensamento e expulsa de nós todos aqueles sentimentos ruins que a gente está então quando nós buscamos a palavra Cristo quando a gente vai e se humilha diante do Senhor e obedece que está aqui Deus ele cura e ele restaura completamente o nosso coração e Isaac e hoje Isaac depois que você já passou por todas essas tribulações que você já experimentou Deus operar no teu coração o que o Senhor tem te trazido assim como experiência através das ministrações vocês ainda tem um grupo familiar na casa de vocês o que Deus tem operado no teu coração e o que você pode deixar como mensagem para aqueles jovens que estão te assistindo que estão passando ou passam por esses mesmos desafios que vieram sobre a tua vida Amém o grupo familiar continua lá em casa ainda e Deus tem trabalhado bastante no meu coração agora no meu relacionamento em si porque é a forma como Ele mais fala comigo sabe porque como eu sou muito quieto e eu também não sou muito sociável digamos assim é a forma como Deus consegue mais mexer na minha vida por causa que eu sempre infelizmente fui uma pessoa que é muito egocêntrica sabe então eu não gostava de misturar com os outros por causa que eu me achava melhor assim sabe mas Deus tirou isso do meu coração então agora eu não tenho tanto problema com isso Ele continua trabalhando ainda e mesmo com todas as experiências da depressão Deus trabalha muito na minha vida ainda com todo tipo de coisa porque as vezes a gente dá uma recaída sabe mesmo Deus tendo nos curado mas mudou totalmente totalmente toda a minha vida por causa que agora eu sei que qualquer problema que eu tiver o Senhor está comigo e todas as coisas que acontecem eu sei que são Dele então toda a experiência que tem dentro da minha casa com a minha família com qualquer coisa com o meu relacionamento eu sei que é Deus que está querendo falar comigo de alguma forma eu estou errando ou não estou buscando alguma coisa eu sei que tudo o que acontece é do Senhor porque eu já entreguei minha vida para Ele então hoje eu sinto paz sabe eu sinto paz porque eu sei que o Senhor está cuidando das coisas e para os jovens para quem passa por depressão ninguém nunca vai entender o que passa na vida das pessoas que tem depressão porque cada vida cada pessoa é diferente mas e também eu sei que esse é um caminho muito escuro e que muitas vezes a gente vai se sentir perdido a gente vai se sentir sozinho com vontade de acabar com tudo mas é muito importante não desistir porque o Senhor está com a gente mesmo a gente não sentindo o Senhor está com a gente então não desistir nunca não desistir nunca porque o Senhor honra o Senhor me honrou e não é fácil sabe não é fácil porque não é a gente só orar não é a gente só falar a gente tem que se entregar para o Senhor de verdade com coração e alma sabe eu sei que só passou tudo isso quando eu me entreguei de verdade para o Senhor porque muitas vezes a gente se engana sabe a gente fala da boca para fora as vezes a gente não está realmente com o coração voltado para o Senhor então não tem como Ele agir na nossa vida é importante a gente acreditar no Senhor e ter fé sempre foi a coisa mais importante para mim foi eu realmente a partir do momento que eu comecei a acreditar que o Senhor podia fazer alguma coisa dentro de mim foi que eu melhorei de verdade então também para as famílias sempre só orar sabe não tentar ajudar ou tirar de casa ou deixar feliz ou levar no médico pode ser que os remédios ajudem ajudam sim um pouco mas como foi falado a cura só vem do Senhor de verdade então só orar pela pessoa orar bastante não tentar consolar de alguma maneira que tente alegrar a pessoa eu sei porque isso não me deixava bem então só orar foi uma das coisas que a minha mãe também entendeu um tempo depois ela sofreu bastante porque ela não estava conseguindo me ajudar mas estava tentando de tudo quanto era maneira e isso me piorava e ela percebeu e eu agradeço também a minha mãe porque ela orou muito por mim muito, muito, muito então foi uma benção do Senhor também e é essa dica que eu deixo só orem bastante pelas pessoas orem bastante e uma coisa muito importante também foi as mensagens o momento da oração no Youtube que lá em casa a gente sempre deixava ligado de noite e o momento da oração 20 foi o que eu mais escutei e o que mais me ajudou de todos o momento da oração 20 e eu recomendo aos irmãos que ouçam também amém fica a dica aí vamos aproveitar obrigado pelo teu compartilhar que eu sei que foi mais uma etapa que Deus venceu na tua vida de vir aqui compartilhar mas é de escadinha escadinha cada degrau que a gente vai subindo que a gente vai criando fé experiências com Deus que Deus vai nos dando esse crescimento e essa confiança nele de que ele está sempre ao nosso lado nos ouvindo e basta como o Isaac falou a partir do momento que ele entregou se ele se entregou a Cristo Deus ele operou no seu coração nós ficamos por aqui e que Deus te abençoe TV Menorá apresentou Janela do Céu um programa com entrevistas Janela do Céu Tchau, tchau.